Fala meu povo, olha que notícia legal. O Instagram desbloqueou minhas lives. Eu quase estava virando sócio desse Instagram aqui, sabe? Me sabotam, limitam minhas publicações. Eu estava há quase seis meses, eu acho, sem poder fazer live. Hoje, do nada, eu fui apertar o botão aqui e falei, olha só, desbloquearam. Que bom, porque eu estava sem essa ferramenta, estou aguardando o retorno do primeiro perfil lá. Que nós estamos ganhando a causa na justiça, mas não saiu ainda. E gostava muito de estar aqui com vocês. Nos nossos encontros, lives e por aí. Eu estou aqui só para reinaugurar e incentivar vocês a duas coisas, né? Eu ainda estou aqui em missões na Europa, volto só domingo para casa. Aí estava, estou na França agora. Aí peguei um voo de Portugal aqui para a França e vim emocionado no voo, sabe? Chorando, lendo em Gênesis ali, mais uma vez, a história de José. E o primeiro conselho que eu lhe dou, irmão, tire a sua devoção bíblica do aplicativo e celular. Tecnologia é uma benção. Mas, por favor, amanhã vá numa livraria evangélica na sua cidade e compre uma bíblia. Uma bíblia de estudo, a maior que você conseguir. E não se envergonhe de carregar a palavra de Deus. Eu ainda me converti num tempo que os cristãos tinham orgulho de carregar a bíblia. Porque eles não se envergonhavam da palavra de Deus. Hoje nós temos vergonha da palavra de Deus. Nós temos vergonha da bíblia. Nós temos vergonha de sermos evangélicos e falarmos isso publicamente. Porque a gente está numa época de perseguição. A igreja perseguida nos outros países matam os cristãos. Aqui no Brasil, a perseguição relativiza o cristão. Envergonha o cristão. E o cristão aceitou esse lugar. E agora ele virou um 007. Ele carrega a bíblia no celular dele. Se a sua bíblia está no seu celular e a bateria acabou. Acabou a sua devoção. Então compre uma bíblia, a maior que você puder e três canetinhas marca texto. Volte a ter orgulho disso. Sabe? Todo aeroporto que eu estou aqui. O Espírito Santo falou comigo. Olha, você carrega a bíblia, mas também ela está na mochila. Todo lugar eu estou empunhando minha bíblia. Não estou me separando dela. Para onde eu vou, eu a levo. Para o restaurante, no aeroporto. Paro, coloco minha mochila no chão, minha bíblia em cima. Porque, por inúmeros motivos, não é apenas o orgulho do evangelho, de Jesus, de Deus, da igreja. É abrir a possibilidade do evangelismo. Imagina ser abordado aqui na Europa, um continente totalmente relativizado, moral e biblicamente. E as pessoas terem o impacto de um cara todo tatuado portando uma bíblia. E se começar uma conversa ali e a graça de Deus, por meio do Espírito Santo, me usar para a vida de uma pessoa. Então, quantas oportunidades nós não perdemos porque estamos com vergonha de carregar a palavra de Deus? Quantas oportunidades não estamos perdendo? Irmãos, comecem de novo uma revolução. O avivamento está por vir. Agora é somente a hora do trator. O trator está passando. Não é a hora da construção. Deus está quebrando conceitos. Deus está expondo igrejas. Deus está expondo lideranças e moralidades. Deus está dando a nós a chance de a gente lavar a nossa roupa, que foi suja de sangue inocente. Mas vai chegar a hora do despertar espiritual. E quando esse despertar espiritual chegar, Deus não vai usar a gente que está com a Bíblia no aplicativo. Deus vai usar a gente que quer morrer. Eu estou pregando isso nas últimas semanas. Deixa eu falar para você. Atos 1.8 E vocês receberão poder ao descerem sobre vós o Espírito Santo e vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judé, Samaria, com fins da terra. O nosso português colocou a palavra testemunha. Mas a palavra grega ali, em Atos 1.8, é a palavra martos. Mártire. Então, olha o que o Espírito está dizendo. O Espírito Santo está dizendo que você não vai receber poder para evangelizar. O Espírito Santo está dizendo. O Espírito de Deus vai descer sobre você para você morrer em Jerusalém, Judé, Samaria e com fins. Então, a gente não é chamado, irmão, para evangelizar. A gente é chamado para morrer. Seja isso literal, seja isso metafórico. Mas como que a gente vai morrer se a gente está com vergonha de carregar a palavra de Deus? Se a gente está com vergonha de carregar a Bíblia? Sabe? E olha só, indo para o assunto que eu gostaria de compartilhar, recomendo os irmãos a lerem em Gênesis, começando do capítulo 34 até o capítulo 47, para você ler e ser impactado pela história de José. José é filho de Jacó. Jacó é um patriarca, um grande homem de Deus. É uma das colunas do Antigo Testamento, mas ele é negociante da fé. Foi ele que roubou a primogenitura de Esaú. Ele é um homem de Deus acovardado em muitas questões. Os filhos de Jacó estabelecem as doze tribos de Israel. Foram, em alguns aspectos, homens de Deus. Mas José, José, foi um homem completo. José foi um grande homem. Ele conseguiu fazer uma síntese que os outros não conseguiram. Então, essa mesma artimanha que Jacó teve para roubar a primogenitura de Esaú, foi a mesma artimanha que Jacó usou para negociar com pagãos quando Diná, sua filha, foi violentada. E está escrito em Gênesis 34, verso 1. Certa vez, Diná, filha de Jacó, Elias, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. O príncipe daquela terra era Siquem, filho de Amor, o Eveu. Quando ele viu Diná, agarrou-a e a violentou sexualmente. Mas depois se apaixonou por ela. Tanto Amor, o pai de Siquem, quanto Siquem foram ter com Jacó sobre o estupro de Diná. E Jacó se dispôs a negociar. Não se ofendeu e estava disposto. Porque a proposta de Amor e de Siquem foi, olha, perdoa, tome o dote. O meu filho, além de estuprar a sua filha, ele se apaixonou por ela, quer casar com ela. Então, vamos trocar as nossas mulheres. Vocês casam com as estrangeiras, as nossas filhas, e nós casamos com as filhas de Deus, com as filhas de Israel. O que é que vocês acham? E vocês se hospedam na nossa cidade, façam negócios, cresçam de maneira estrutural e está tudo ok. E Jacó, acovardado de alguma maneira como ele era, ficou na passividade. Porém, os filhos de Jacó, os mesmos que odiaram José e o venderam como escravo ao Egito, se ofenderam. Então, Jacó é um grande homem de Deus, num aspecto, e um grande covarde, em outro. Os filhos de Jacó são muito corajosos, em um aspecto, mas são diabólicos, em outro aspecto, ao ponto de odiar o irmão. E vendê-lo como escravo. Mas foram os filhos de Jacó que entraram no acampamento do inimigo e passaram a fio da espada, todos. Está em Gênesis 34, verso 25. Três dias depois, quando eles ainda sentiam dores, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e de mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então, massacraram todos os homens de lá e mataram Amor. E seu filho, Siquém, ao fio da espada, depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Aí Jacó, o negociador do inegociável, no verso 30, disse... Os filhos de Jacó responderam... Por acaso, deveríamos permitir que a nossa irmã fosse tratada como uma prostituta? Então, olha só, gente. Os filhos de Jacó não foram omissos. Jacó era omisso. Jacó, sendo omisso, era um homem de Deus no outro aspecto. Os filhos de Jacó, não sendo omissos, eram malignos em outro aspecto. E eu quero agora concluir em José. José, assim como o próprio rei Davi, ele se aprofundou. Tinha falhas, tinha pecado, mas havia um heroísmo, uma integridade, uma graça de Deus, sabe? Diferente. Aconteceu tudo o que aconteceu. Os irmãos odiaram a José, ficaram com inveja dos sonhos, se enfureceram, tramaram matar. A ideia era matar. Depois ouviram um dos irmãos e disse... Olha, não vamos matar, é o nosso irmão. Temos a oportunidade aqui de vendê-lo. Vamos vender para que o sangue dele não recaia sobre nós. Os mesmos homens que se ofenderam com o estupro da irmã. E foram lá e mataram todo mundo. Mas eu chorei. Eu preciso encerrar essa live curta aqui, que eu tenho um compromisso ali para ir. No capítulo 45 de Gênesis. Acontece tudo. José, eu quero falar de política, sabe? Esse mês, para mostrar que o cristão, ele pode ter envolvimento público com a política. Porque a fidelidade e ser frutífero não depende da mesa de trabalho. José era o José antes em obediência ao pai. José foi José no poço. José foi José vendido. José foi José no cárcere. José foi fiel traduzindo ou interpretando os sonhos de faraó. José foi fiel quando se tornou o maior homem do Egito. Somente abaixo da autoridade de faraó. Ou seja, a gente percebe pública e politicamente o envolvimento de José. Desde a simplicidade até o governo. Ele não se corrompeu. Ele caía na graça. Está escrito aqui nesse contexto que você vai ler que quando os irmãos de José chegaram ao Egito e Jacó, pai de José, está escrito. E faraó se alegrou. Faraó ficou muito feliz porque disse, olha, tudo que há de melhor no Egito será dado à tua família. Pode comunicar a melhor cidade, o melhor terreno, o melhor da nossa terra será da sua família. Uma gratidão. Então, olha só, José é uma prova para nós que é possível tudo sem corrupção. José não se corrompeu, não se vendeu. Quando a mulher de Potifar quis transar com José, José disse, o meu senhor me deu toda a autoridade sobre a casa dele. Por que eu cometeria tal maldade em deitar com a senhora? Então, a ética de José era integral. Ele não era santo só no culto, ele não era santo só no trabalho. Ele tinha uma ética muito ampla. Fidelidade mínima, fidelidade máxima. É aquilo que eu sempre digo, não existe, irmãos, corrupção política. Só existe um adútero com oportunidade maior. Porque tudo aquilo que eu cuido no micro, eu vou cuidar no macro. E tudo aquilo que eu destruo no lar, no mínimo, no micro, eu vou destruir no macro. Então, a falta de amor que eu tenho pela esposa, o desprezo, a pornografia, o adutério, coloque a máquina pública na minha mão, coloque dinheiro na minha mão, autoridade na minha mão pra você ver do que nós seremos capazes, sabe? E José me emociona por causa disso. Ele faz toda essa caminhada da simplicidade até ser a maior autoridade de um país que exerceu a política pública de preservar a quinta parte durante a prosperidade de sete anos e depois administrou a escassez, sabe? Ali até prova que o evangelho não é comunista, porque José não distribuiu comida. José negociou com o povo. E o povo comprava o que José administrou. E o patrimônio do Egito, o patrimônio de faraó, só crescia porque José era um exímio administrador e vendedor. Tá escrito aqui nesse contexto que faraó confiava tanto em José que não tinha nenhuma preocupação a não ser escolher a comida. Então, imagina, quando você trabalha pra glória de Deus, você pode chegar ao nível de cair na graça da autoridade de tal maneira que faraó não queria saber nada. Ele não queria os relatórios de José porque confiava nele de uma maneira tão profunda que faraó só queria, assim, ó, quero frango, quero bife, ele só decidiu o que ia comer porque José administrou o Egito. José foi o verdadeiro rei do Egito, por assim dizer. Mas, no final de toda a jornada, ele não tinha um rancor do passado. No final da jornada, ele não tinha ódio dos irmãos, nem dos oponentes. Ele conseguiu fazer a síntese e reconheceu a soberania de Deus. Quando ele se apresentou aos irmãos, no capítulo 45, e quebrou o silêncio, ele mandou trazer Benjamim e, posteriormente, Benjamim era o segundo mais novo, né? Então, supostamente, ele tinha morrido e Jacó passou a amar Benjamim, né? E está escrito no capítulo 45, verso 14. Ah, não, verso 8. Verso, peraí, 5 para ganhar contexto. Olha a função pública de um homem de Deus. Verso 8, portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês. E foi ele que me fez conselheiro de faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Verso 14, chorando de alegria, ele abraçou Benjamim. E Benjamim também o abraçou e chorou. Então José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. A notícia não demorou a chegar ao palácio de faraó. Os irmãos de José estão aqui. Faraó e seus oficiais se alegraram muito quando souberam disso. Fantástico, né, gente? Fantástico, fantástico, fantástico. Principalmente esse reconhecimento da soberania de Deus. Nada está acontecendo na minha vida nem na sua vida à toa. Quando você é de Deus, chamado por ele à salvação, vive em santificação, vive o seu propósito, vive para a glória dele, nada está dando errado. Porque até o que está dando errado é porque vai dar certo. Sabe? Então imagina, o evangelho prova para nós que a nossa vitória pode começar com uma derrota. O nosso Senhor vence com a morte. O nosso Senhor vence perdendo. José venceu perdendo. Quem diria que o ódio dos irmãos de José por José era um ato soberano de Deus? Deus fechando o coração dos irmãos. Você está louco, irmão? O que é isso? Imagina se a gente vai ter esse raciocínio. Nossa, os meus irmãos me odeiam. Quem vai supor que é Deus trabalhando de maneira soberana na emoção dos irmãos para eles te odiarem? Porque se os irmãos de José não vendessem José, o Egito não seria salvo. E não apenas o Egito, tantas outras nações. O próprio Jacó, sua descendência, sua família, seus servos, seus funcionários, todos foram impactados. Então, irmãos, não esqueçam disso. O Senhor tem controle de tudo. Da nossa vida, da história, do que acontece de bom, do que acontece de ruim, por incrível que pareça. Sabe? O que está dando errado é para poder dar certo. Porque aquilo que a gente acha ser a verdade não é. Aquilo que a gente acha que tem controle, não temos. Então, desenvolva a aceitação da soberania de Deus e passe a pensar a médio e longo prazo. Nosso problema é que a igreja virou tão imediatista, a cura, a transformação, que a gente não consegue pensar 5 anos, 10 anos, 20 anos. Eu pergunto, e com essa pergunta agora eu encerro. Falando de vocação cristã, eu sempre pergunto. Irmãos, o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Porque às vezes você está sofrendo para algo que tem que acontecer amanhã. Mas o que vai acontecer amanhã determina o que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, o Senhor só se entrega aos braços da graça de Deus e da providência divina. Vive o hoje. Jesus disse, basta os males do próprio dia, que o dia se preocupe consigo mesmo. Sabe? Vivo o hoje. Vivo o hoje. Vivo o hoje. Porque assim, seu futuro é Jesus. Por que você está preocupado? Se você viver, você vai viver para ele. Se você morrer, você vai encontrá-lo. Por que você está desesperado? E leia, mais uma vez, essa história de José para inspirar a sua vida. Do verso 37. Do capítulo 37 de Gênesis. Desculpa. Até o capítulo 47, 48. Tá bom? Beijo. Estamos de volta. Aqui. Com as nossas lives. Tá bom? Cheirão.